Fala galera, beleza? Aqui é o Padilha, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, a BODsMS. Moçada, seguinte, eu vim aqui meio que já me explicar porque a galera vai começar a ver vídeos diferentes aí no meu canal. Eu falo, mas o que tá acontecendo aí, Padilha? Mas é o seguinte, eu criei um canal chamado Bamo Nutelinha. Bamo, igual o John fala, tá ligado? E nele eu comecei a postar flexões diárias, cara. Eu comecei diariamente a fazer a quantidade de flexões pra ver se eu consigo melhorar o meu corpo através delas, né? Entretanto, eu dei um vacilo tão grande que eu criei o canal em cima de um Gmail, que eu tinha um Gmail antigo, né? E eu não tenho mais acesso ao número de celular desse Gmail. E aí o que acontece? O YouTube, pra que a gente consiga monetizar, ele precisa que a gente tenha alguma segurança, faça verificação em duas etapas e tudo mais. Inclusive, pra eu recuperar a senha do e-mail e tudo mais, eu preciso do número de celular antigo. E eu não tenho mais a linha. Eu tentei mandar mensagem pra pessoa que está com a linha, né? Aí aparece lá que esse telefone é comercial. Eu tentei, instalei o WhatsApp e tal, eu adicionei ele no WhatsApp. Eu mando lá como comercial, mas não responde. E aí eu tô nessa aí, há mais ou menos uma semana e meia, quase duas semanas. Tentando o contato com essa pessoa pra eu poder, pelo menos, recuperar a senha, né? Pegar a senha e trocar o número do e-mail cadastrado lá. E não consegui. E aí, galera? Eu não quero pegar o meu canalzinho, vamos no telinha. Tá com 50 inscritos, 51 inscritos. E deixar ele morrer, né? Abandonar ele simplesmente. Ou então parar de fazer, de gravar vídeos, porque sabendo que eu vou... Vai chegar a um certo ponto e eu não vou conseguir monetizar o canal. Justamente por conta dessa não-link, né? Dessa não-forma de recuperar o e-mail que eu tinha cadastrado antigamente. Então, me lasquei. Porque no meu canal, nesse aqui, no Abreu dos MS, o e-mail que é cadastrado é o e-mail do Hotmail. E eu peguei e falei assim, eu tinha criado na época um Gmail, né? Ah, vou fazer em cima desse Gmail, né? Qualquer coisa eu recupero o e-mail, recupero a senha e tudo. Pelo meu Hotmail. Que não consegui vir lá, qualquer coisa que eu vá fazer precisa da confirmação lá do número do celular. Então, galera, o que vai acontecer? Eu vou ter que migrar todos os vídeos do Bambu Nutelinha pra cá. São vídeos de flexões, vídeos diários. Eu já devo ter uns 10 vídeos dessa pegada aí, né? De flexão. Então, galera, não se assustem se a partir de agora vocês começarem a ver aí eu sem camiseta fazendo flexão com esse porte físico avantajado aqui que parece um gafanhoto desnutrido. Eu vou falar, vou fazer um vídeo também, vou falar pra galera lá do Bambu Nutelinha que já está me acompanhando, a galera comenta mesmo, cara. Achei legal, interessante, cara. A galera está tudo preocupada com o corpo também. E eu vou falar com eles lá, vou gravar um videozinho assim também falando o motivo de eu não postar vídeos mais lá e postar nesse outro canal e vou acabar desativando aquele canal lá. Porque não vai ter serventia. Eu não quero também fazer uma coisa pra na hora de chegar na parte da monetização eu não conseguir, né? Porque vocês estão ligados que o dinheiro do YouTube ajuda pra caramba. Feito isso, explicado, provavelmente vocês já vão ver hoje mesmo o primeiro vídeo do primeiro dia de flexões. Cara, eu estou fraco, velho. Pensam que eu fui fazer flexão e não aguentei fazer três. Você está doido? Fiz uma diatona bruta aí, cara. Perdi aproximadamente 16, porque eu perdi 16 quilos, é verdade. Eu estava com 96, fui para 80, só parando de jantar e tomar refrigerante, velho. Eu emagreci pra caramba, mas eu perdi toda a massa muscular que eu já não tinha. E vamos recuperar. Então é, segurizada, muito obrigado por quem está acompanhando. Aguardo a compreensão de vocês, espero que vocês compreendam. E é nóis, vamos pra cima. Agora eu não vou mais poder falar, vamos nos meus outros vídeos lá, porque está no abril dos MS. Mas tudo bem, espero que vocês compreendam. Falou, até o próximo vídeo e é nóis. Tchau.